Botafogo e Bahia, 3-0 o Botafogo, né? Mano, não sei de qual perfil é o vídeo, tá? Só tô assistindo, mas... Acho que deu pra pegar um bizu, fim de jogo. Se eu não me engano, é o Didi, o Garrincha e o Newton Santos, né? Ídolos do Botafogo. Esse mosaico 3D que tá virando... Não tô falando que o Botafogo é pioneiro não, tá? Pelo amor de Deus, gente. Sei que outros clubes já fizeram, mas... O mosaico 3D que tá virando uma tendência que tem acontecido cada vez mais aqui no Brasil. E fora a festa em si, que foi muito foda, né? Enfim... Da hora, maneiro. Mas vamos lá, né? Ninguém segura o campeão fogão. Cravou? Cravou? Olha só, hein? Eu sou a favor de cravar, mas até então eu não tinha visto nenhum canal cravando assim no título do vídeo, não. Mas vambora. Esse aqui não deu nem graça, né? 3 minutos de jogo, Diego Costa aí, recém-chegado no Botafogo, que eu falei que, porra, foi uma contratação muito foda, à medida que o Botafogo perde o Tiquinho Soares por um imprevisto, uma lesão, age rapidamente no mercado, traz o Diego Costa, que é um jogador cascudo, que é um jogador experiente, que ele já chega... Cravando, né? Cravou aí. Duas vezes hoje, se eu não me engano. Olha ele aí! Diego Costa pro Botafogo! Olha o Bahia dando resposta imediata, uma puxada belíssima até do Ademir, né? Adrielso puxou atrás, Diego Costa vai brigar com a defesa, tromba lá com o Vitor Hugo, os dois desabaram. Não tem jeito, né? Ele é brigador, pra pegar uma palavra legal. Caralho, que achada. Não adianta, filho. Não adianta. Aqui eu não vou ficar aumentando, porque agora também toda a defesa do PR é muito aumentada, até porque ele merece esse prestígio, né? Mas, pô, mais uma boa defesa, que nem se compara a outros milagres que ele já fez nesse campeonato, mas... Porra, é muito difícil fazer gol no Botafogo e no Lucas Perri, né? Consequentemente. Não deu pro PR também, e foi pra fora, né? Não dá pra cravar que ele pegaria, não, porque foi muito rápido. Talvez seria gol, mas ele tava ali, filho. É um cara que não costuma perder muito tempo, né? Nessa posição... Diego se desloca, ele traz pra canhota, limpa mais um, dispara pro gol... E agora? Podem clipar, né? Não existe a possibilidade desse título do Botafogo sair, sair um gol do Segovinha, ah, 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 né? Vai acontecer, mano. Vai acontecer. E acho que vai ser um dos momentos mais fodas desse campeonato. Marcos Felipe! Numa jogadaça de Segovinha! Vai acontecer em São Januário? Eu já falei que eu não sou a favor de banir, mas pode banir esse Martins aí. Se tiver algum mod, pode banir. Filha da puta, né, cara? Tô aqui reagindo, pô, com toda a atenção do mundo e respeito ao Botafogo, pro cara falar um negócio desse, cara. É muito triste, mano. Democracia é no país, na live ditadura. Falou do Vasco, é faca. Gabriel Pires, recebeu pela ponta, olhou, tem cruzado. Caixa de Anuário. Isso foi falado do goleiro, né? Mas é aquilo, mano. Eu tava acompanhando por alto o jogo. Como eu disse, eu tento não assistir, né? Mas eu vi na timeline, passaram esses dois primeiros gols do Botafogo. E, cara, existe uma parada chamada sorte de campeão. Não que o Botafogo esteja sendo campeão por sorte. Pelo amor de Deus, eu devo ser o cara mais chato em relação a falar o tempo todo aqui que o Botafogo tem mérito pra caralho e que joga um futebol bonito demais e que merece ser campeão. Mas, tipo assim, eu achei que nos dois gols do Diego Costa, ele não finalizou da maneira que ele queria, tá ligado? Tipo assim, eu imagino que nos dois gols ele tenha tentado finalizar, imaginado uma finalização de uma maneira diferente, não tenha saído do jeito que ele queria, do jeito que ele gostaria, do jeito que ele imaginava. Mas que, mano, é pra si, mano. Pô, não adianta não, moleque. Olha ele aí! De novo, é mais um do centroavante do martilheiro, Diego Costa, pro Botafogo! O Bahia tinha mais a bola. Passa na marcação de dois, enfiou na frente pro Tassiano, dominou, bateu com desvio! É escanteio, não! Impedimento sinalizado. De novo a jogada por baixo do Gilberto com o Tassiano. O Tassiano de fato, totalmente fechado. Tassiano, que bom! Camilo Cândido! Ele é muito pico. do carrinho providencial do Adrielson. É um bom doelo, hein? Camilo Cândido, Adriel... Bruno Laje, Gabriel Pires, no vacilo da defesa, frente a frente com o goleiro Jânio, Samba da Pini! Caralho! Pô, não pode perder esse gol aqui, não. Quer dizer, pode, né? Foda-se! 11 pontos na frente aí. Brincadeiras à parte, tem que fazer. E o Luiz Henrique tá subindo o voucher, né? Cara, o jogador do Bahia ainda tenta empurrar. É isso mesmo? Não é... Lá ele é o caralho. Não é nem comigo que eu tô falando. É no Luiz Henrique, né? Então lá ele é o caralho. Mas, pô, essa cena aqui ficou engraçada, mano. É um moleque que não se mexeu um centímetro, pô. Não se mexeu um centímetro, pô. Olha ele aí! Vê a jogada toda? Onde tá aí no Twitter? Não, Ronda. Olha a cobrança do escanteio aí. Lucas Perre não foi. Aí o Hugo deu uma dominadinha estranha. Tapa. Chegou dando um topozinho. Conseguiu ganhar bem a jogada. Gira bem o corpo. Vai sair o Hugo. Que bola magistral do Hugo. Pô, mano. Tem uma rapaziada que tem a audácia de falar aí que o Botafogo não joga um futebol bonito, né? Que é um time de operário. Pode até ser. Os caras são muito esforçados. Mas jogam futebol bonito. Maluco. Ó. Isso aqui é do vídeo, tá, rapaziada? Conseguiu ganhar bem a jogada. Gira bem o corpo. Vai sair o Hugo. Que bola magistral do Hugo. Pro Luiz Henrique na cara do gol. Driblou o gol. Pô, golaço, não. Tem outro nome, não. Golaço. Vambora. Luiz Henrique, frente a frente com o goleiro que já era. Gol. 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 Olha ele aí. Luiz Henrique. Bru. Botafogo. Ainda o Bahia acreditando. Everaldo. Bola enfiada pra ele. Biel pediu. Everaldo arrisca. O Bandeira entendeu que a posição era legal. Então é mais uma oportunidade na conta do Bahia. Valeu, Tyson. E é isso, né? Botafogo vence mais uma partida. Cara, meus amigos, volta a dizer, preparem-se, tá? Preparem-se. Vai acontecer. Tá bom? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer.